Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Engenharia. E hoje eu estou aqui em Porteirinha, Minas Gerais, onde nós iremos dar início hoje à impermeabilização desta laje. É uma laje bastante grande, são 100 metros quadrados, e eu quero fazer com vocês o passo a passo completo de qual é a maneira correta de se fazer a impermeabilização de uma laje. Muita gente sofre bastante com laje vazando, laje com goteira, e acaba fazendo tratamentos paliativos que resolvem durante um tempo e logo depois o problema volta todo de novo. Então, hoje nós vamos fazer da maneira correta e definitiva, utilizando produtos de primeira. E já de início nós estamos fazendo a limpeza. Essa é uma das etapas mais importantes e que vão garantir a longevidade e o sucesso do tratamento contra as infiltrações. Nós estamos fazendo aqui a limpeza com água e com água sanitária. Dessa forma a gente elimina toda a forma de pó, também caso tenha aí um pouco de mofo, um pouco de bolô, que se acumulou aí com as chuvas, nós também iremos retirar toda essa parte aí para iniciar a nossa impermeabilização. Finalizamos a limpeza, agora eu vou aplicar o produto Smart Resina, ele funciona como primer e seladura. Então, todo o restante aqui, que caso tenha ficado alguma pequena quantidade de pó, ele vai funcionar como um selador e um aglomerante e vai deixar a nossa laje pronta para a aplicação do elastement. Então, acompanha aí agora comigo a aplicação da Smart Resina 5 em 1. Eu finalizei a aplicação da Smart Resina, agora eu vou aguardar aproximadamente 2 horas para a secagem do produto e a gente vai dar início com a primeira demão do elastement. Como que é o produto elastement? Ele é um produto bicomponente, então você vai ter uma parte líquida e você vai misturar com uma unidade do pó. E aí a gente vai preparando aos poucos, porque a partir do momento em que você mistura, você tem apenas 30 minutos para fazer essa aplicação. Então acompanha comigo aí todo o processo de mistura e nós vamos aguardar aqui o tempo da Smart Resina. Vamos aplicar em toda a laje. Eu finalizei a aplicação. A aplicação da primeira demão do elastement e agora que vem o grande segredo. Como a gente está aqui numa laje e ela é exposta e pode ter alguma movimentação, para evitar qualquer tipo de problema, nós iremos utilizar aqui agora a dry manta. A dry manta é uma película estruturante, onde você vai intercalar entre duas camadas do elastement e como ela tem na sua estrutura essas fibras, ela vai prevenir qualquer tipo de fissura causada pela movimentação da estrutura. Então a partir do momento que a gente aplicar essa manta, a sua laje vai estar 100% garantida. Pela norma, sempre que a sua estrutura tiver mais que 12 metros de altura, é obrigatório a utilização dessa manta. Assim, você combate qualquer tipo de movimentação. Então essa dica é importantíssima. Não esqueça de fazer essa etapa na sua obra. Então acompanhe comigo agora como é simples e fácil a aplicação da dry manta. Se inscreva no canal. Nós finalizamos a aplicação da dry manta e agora nós vamos aplicar mais uma camada do elastement. Vamos lá! Antes de você aplicar a segunda demão, é importante que você faça a fixação de todas as faixas da manta. Dessa forma, você não vai ter o risco de, ao passar o rolo ou a brocha, você levantar as quinas aqui da sua manta. Então, qual que é a melhor maneira? Você aplica a primeira demão e aí a partir da segunda demão, quando você vai aplicar a manta, primeiro você fixa toda a manta, primeiro, através das bordas, fazendo sempre uma sobreposição. e aí você vem com a segunda demão. Na segunda. Nós finalizamos a aplicação da segunda demão. E vamos aplicar agora a terceira demão. Lembrando que a terceira demão, ela deve ser aplicada de maneira cruzada. Então a gente aplicou a segunda demão nesse sentido e vamos aplicar a terceira demão agora neste outro sentido. Vamos lá! Música 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 Finalizamos agora a aplicação do produto. E a laje já está 100% impermeabilizada. Agora basta aguardar o tempo total de cura do produto. E falar do produto elastemente é muito fácil, porque já foram diversas obras que eu utilizei e os clientes sempre se surpreendem com a qualidade do produto. A minha própria piscina, o meu próprio spa foi feito com esse produto e está aí com impermeabilização 100%. Impermeabilização garantida, zero vazamentos. E ter uma laje como essa impermeabilizada é um conforto muito grande. Às vezes o cliente fala que não vai fazer impermeabilização porque é um pouco caro, às vezes eles não querem gastar esse dinheiro, mas a tranquilidade que uma laje impermeabilizada te proporciona não tem preço. Se você acha caro uma laje impermeabilizada, é porque você não sabe o preço de você ter que toda chuva ter que ficar correndo atrás de balde, de ter que sofrer com o acabamento do seu teto enchendo de mofo. Então é muita dor de cabeça e impermeabilização de laje é tranquilidade. Se você quer saber mais informações sobre o produto e sobre todo esse processo, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Clique lá para ver todos esses detalhes. E se você não é inscrito no canal Vida Engenharia, se inscreva agora mesmo. Se ficou qualquer tipo de dúvidas, coloque aí nos comentários que eu irei responder para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo e fui! E aí